E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa super série de Ark Fjord Vanilla. E hoje galera, a gente vai fazer uma coisa muito doida. Vamos tentar domar basilisco sozinha, galera, sozinha. Vamos ver se isso vai rolar, então já deixa o teu like maroto pra poder apoiar o canal, beleza? Ter o like é extremamente importante pra nossa série. Será que esse vídeo bate mil likes? É, serpente gigante, gente. Basilisco aí, que é uma das criaturas que a galera, a maioria, gosta bastante, né? E a gente vai estar mostrando as habilidades deles também, tá? Mas, antes de tudo, vocês têm que ter em mente que o basilisco só come ovo, gente. Ovos que o basilisco come. Em primeiro lugar, o melhor ovo que ele vai comer é o de Void Wyrm, galera. Void Wyrm, que é o que tem no Gênesis 2, tá? Somente no Gênesis 2 tem o Void Wyrm. Então, pra você conseguir esses ovos, você teria que ir pra lá pegar uma fêmea, ficar fazendo casal, enfim, pegar uns ovos lá. Pode ser ovo fertilizado? Pode, não tem problema nenhum, tá? O Void Wyrm é o primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o ovo de Rock Drake, que é isso que a gente tem aqui. A gente tem várias fêmeas. Gente, isso é maravilhoso, a gente tem várias fêmeas. Então, a gente vai conseguir bastante ovo aqui dos nossos Rock Drake. Eu coloquei pra casa lá, então vai nascer ovo fertilizado, mas não tem problema nenhum. Pode ser. E em terceiro lugar, a gente tem aqui o ovo do Magmasauro. Na verdade, o ovo do Magmasauro tá na mesma posição do ovo de Rock Drake. Então, pode ser o ovo de qualquer um dos dois. Esse aqui é uma fêmea. Eu vou levar, na verdade, só os de Rock Drake, galera. Mas, segundo a Wiki aqui, eles vão levar o mesmo tempo, tá, gente? Então, tipo, é só um ranking mesmo de colocação ali do melhor ovo. Eu vou deixar feito aqui, ó, dois Elixir. E a gente vai tentar domar esse cara de uma forma diferente, galera. É, a gente vai precisar levar fundação, gente. Fundação, tá? Vou tentar pegar aqui, pode ser de pedra ou de metal. Aqui, ó, de metal já tem pronta. Vou levar duas fundações de metal. Vou levar uma isca, que é a nossa lagartixa luminosa. Mas você pode usar, saúde, meu anjo, pode usar qualquer criatura pequenininha. Pode ser um macaquinho, pode ser um boob dog, pode ser uma feeder light, pode ser um dodô, um listrossauro. Qualquer criatura pequenininha. Pra garantir, né, eu pei tudo em vida nela e curei com a coruja. Então, tá com 3 mil de vida a nossa lagartixa luminosa. Ela não vai morrer, eu espero que ela não morra. Então, a gente vai fazer esse teste aí com ela, tá, galera? Tá aqui, o ovinho já vai nascer aqui também, tá? Tudo certo. Outra coisa que eu vou fazer, galera, é pegar estimulante. Porque se ele acertar, ele tem uma baforada, que se ele acertar, ele vai te derrubar. Então, vamos fazer estimulante. Vocês podem fazer estimulante usando o fósforo, né? E o fósforo você faz com pedra e sílex. E você usa a steamberry, que é a frutinha branca. E olha só, já tem 144 estimulantes. É meio exagerado. Vamos deixar a metade aqui, porque é o peso, né, gente? O peso também conta muito. Outra coisa que eu vou levar vai ser uma cama. Que, né, não quero perder meus personagens. Isso aqui, aqui. E vou levar também o nosso Fildor Hawk, porque se eu morrer, ele vai levar na cama pra mim meus itens novamente. A gente vai estar usando aqui a nossa margarida. E agora a gente vai pegar os ovos, galera. Cada ovo é pesado. Primeira de tudo, vou desativar o acasalamento de todos eles, pra eles não ficarem produzindo ovo. Desativei de um, venho aqui nessa opção e mando para os outros e pronto. Desativou de todos eles. Vai mais pra frente. Medusa. Aqui, ó. Beleza, galera. Um. Vamos ver quantos ovos temos. Dois. Raposinha teve ovinho. Dois ovinho. Ah, Medusa. Aqui. Três ovinho. Depois eu guardo esses caras aqui, tá, gente? Eles são bem espaçosos. Três. Eu acho que é quatro. Deixa eu ter uma certeza aqui. Ah, não. Esse aqui é fêmea. Deixa eu ver aqui de cima, que eu já consigo ver. Ó. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tinha que ter mais um ovo. Só se não... Ah, tá aqui. Não, mas esse é normal. É esse... Não, tá certo, tá certo. É esse aí mesmo, galera. Então, a gente tem aqui quatro ovos, tá? Tudo pronto. Agora, a gente vai ir lá para o vulcão. É lá que a gente vai encontrar essas criaturas, o basilisco. Ah, antes de tudo, vamos fazer a cela dele, né? Pra gente já poder testar por lá se a gente conseguiu o tummy. Guardar essas coisas aqui dentro, né? Que é pesado pra caramba. E agora, a gente vai fazer a cela dele. Não lembro o que faz a cela dele, mas eu vou aprender agora. Basilisco, tá aqui, ó. Ah, vai gema verde, galera. A gente já pegou gemas durante a série aqui, galera. Então, tem até um vídeo específico no canal mostrando a localização das gemas aqui nesse mapa, tá? Fibra e metal, gente. Fibra e metal tá faltando. Vamos ver se tem aqui, ó. Fibra tem aqui. Metal tem um pouquinho aqui. Tem mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Fibra e metal. Basilisco. Tá faltando... Meu, vai 425 metais. Gente do céu! Vamos ver se a gente tem esses metal aqui. Senão, vou ter que queimar metal. Basilisco não tem aqui. Ô, basilisco não, doida. Escreve o basilisco. Aqui, ó. Vamos ver. Metal. Tem mais seis aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho cela repetida de megatério. E eu tenho fundação aqui também que eu vi. Ó, deixa eu escrever metal aqui, ó. Tem nove fundação dessa e catorze dessa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso tropeugnatus, né? Que é a nossa salvação quando a gente não tem recurso. Caraca, mas quanto recurso foi, hein? Meu Deus! Aí. A gente vai colocar aqui dentro dele pra ele grindar pra gente isso aqui, ó. É só vir aqui, ó. Ó, deu noventa. Aí, ó. Cento e sessenta. Mais onze. Mais onze. Beleza, ó. Tô com bastante metal aqui. Vamos ver. Quanto que foi? Basilisco. Tá faltando agora mais duzentos. Vamos grindar mais coisa aqui. Porque o que não falta é coisa pra quebrar, né? Metal. Deixa eu ver aqui. O que que temos de metal pra gente quebrar? Tem que ser uma coisa grande. Ou uma coisa que... Uma coisa que dê bastante recurso, né? Metal. Tem essas picareta, machado aqui também. Vamos grindar várias coisas aqui. Grindando mais e mais. E aí, galera? Ó, recur... Ixi, eu não vou conseguir carregar tudo isso aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo sair do lugar. Beleza, ó. Então, galera. Esse tropeognathus, ele é ótimo pra isso. Pra que grindar, né? Se você tem aqui. Vamos ver se deu. Agora sim. Vai oitenta e cinco cimento, duzentos e setenta couro, cento e cinquenta fibra, quarenta e cinco gemas verdes e quatrocentos e vinte e cinco metais. Então, não é barato a cela dele, né? Pegamos aqui a cela dele. Tudo certo agora. Vamos deixar o tropeu ali. Não vou usar ele agora. E vamos ir com o nosso desmodos, galera. Não vou fazer trepe, tá? Vocês vão ver que a forma de domar ele vai ser diferente dessa vez. Então, a gente vai teleportar pra lá. Ó, vem aqui, pressiona o R, teleporte, banarrém, vamos para W. Um local bem aleatório mesmo, tá? Então, é isso que você vai precisar. As fundações estão aqui, os ovos estão aqui. Tá tudo certo. Isso aqui eu vou deixar no meu inventário, né? Porque é mais levinho. Vou pegar um ovinho. O ovinho, na verdade, eu vou deixar ali no inventário dele. Vou colocar isso aqui no chão, ó. E a gente vai tentar fazer uma limpo lá, galera. A gente vai tentar matar tudo que tem ao redor. Porque o basilisco, ele ataca tudo. Tudo. Assim, eu não preciso... Na verdade, eu não quero um nível tão alto, assim. Porque, né? Dá mais trabalho. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar um nível razoável. Nossa, eu tenho muito medo de... Ó, meu! Não é possível! Meu Deus, vocês viram? Nunca mais! Qual o nível seu? Vem aqui. Não tô conseguindo ver, meu filho. Ó, ele tá atirando em mim, cara. Eu não consigo ver o nível do trem, galera. Gente do céu! Ó, ó! Isso aqui que tem que tomar cuidado, ó. Esse veneno dele aqui, ó. Desmaia, gente. Gente, eu não consigo ver o nível dele. Ai, vou deixar você aqui, filho. 130! Então. Sabe aquele negócio de não domar o nível alto? Então. Eu vou pegar ele! Ele caiu na minha cara e falou, ó, me doma aí, praticamente. É, galera. Vou pegar esse cara aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos tentar fazer... Aff, lá vem. Lá vem o chato, ó. Lá vem o chato. É isso aqui que tem que fazer, gente. Limpar o redor. Vamos ver. Essas carnes aqui, ó. Ah, tem um weaver ali, ó. Tem um weaver ali. Tá, mas vamos tentar fazer a trap dele aqui, ó. Seguinte, galera. Prestem atenção nessa trap aqui. Olha que doideira. Você vai pegar um bichinho pequenininho, como eu disse pra vocês. Vocês vão deixar ele aqui. O comportamento dele, ó. Opções de comportamento. Você vai colocar ele no passivo, tá? E você vai colocar uma fundação em cima dele. Ó, dá o K aqui. Se quiser ver se tá bem certinho, ó. Fundação em cima dele. Pronto. Essa é a armadilha... Ah, já sei o que tá acontecendo aqui. Aqui tem um drop. Por isso que eu não tô conseguindo colocar. Era reto demais pra ser verdade, né, Medusa? Era reto demais pra ser verdade. Eu acho que aqui tem um drop. Por isso que a gente não consegue colocar a fundação. Deixa eu tentar colocar de novo pra ver. Se vai. Não, não vai, ó. Então, quando você vai no lugar, gente, que não dá pra pôr a fundação, é por conta que tem um drop aqui. Então, você vai ter que mudar de lugar, tá? Onde tem os drops, não pode construir. Acho que mais pra cá um pouquinho. Acho que aqui já dá, ó. Deixa eu ver. Aqui. Vamos tentar aqui, ó. Vem cá. Vocês vão entender, gente. Isso aqui é a isca pra ele, ó. Aí, deu certo. Essa é a isca dele, galera. Essa é a isca, tá? Já tá ali o bichinho. Agora, a gente vai ter que dar uma limpada aqui ao redor. Eu vou desabilitar a coleta de recursos aqui desse cara. De coleta, desativar, coleta. Beleza. E agora, a gente vai dar uma limpada por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa? Na verdade, acho que não. Onde é que ele tá? Ah, ele tá ali embaixo, ó. Então, a gente vai matar esses carinha aqui, ó. Mata aqui. O basilisco, gente, tem muito nesse bioma aqui, tá? Tem muito aqui. É bem de boa. Ó, esses caras tudo aqui eu vou ter que matar, ó. Porque eles vão ficar atrapalhando. Boa. Ó, esse aqui também. E você também. Beleza. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Tá ali embaixo, ó. Tá, beleza. Megalânia também vai morrer. Ó, lá vem o bichão. Beleza. Formiga, gente. Formiga atrás de mim. E agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar os ovos que servem pra domar o basilisco. E a gente vai colocar em cima dessa fundação. Ó, vou pegar todos esses ovos que tem aqui. A princípio, ele vai comer dois. Então, você vai colocar o ovo aqui. O que que acontece? O basilisco, eu vou colocar três. Ele vai agrar no teu bichinho que tá embaixo da fundação. Ele não vai conseguir comer o bichinho. E ele vai comer o ovo que tá em cima. Cadê? Cadê você, basilisco? Cadê você, basilisco? Cadê? Aqui, ó. Olha, verdinho. Sabia que você era dessa cor, não? Então. 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 São dois. Mano do céu. São dois. Da onde surgiu aquele verde? Ó, tá vindo. Tá vindo. Tá. Vamos tentar fazer isso ainda. A estratégia é a mesma. Aí. Ó, desvantagens de fazer aqui essa trap. Os wyverns estão ao redor, galera. Estragando o nosso tummy. Tá quase morrendo, ó. Eu trouxe o Fildor Hawk no ombro, né? Ah, esqueci de fazer a cama, né? Aí. Beleza. Cadê meus ovos? Ah, tá aqui. Ufa, que susto. Tá. Cadê os basilos, galera? Basilisco, quer dizer. Eu queria pegar um, né? Mas se vinha os dois, vou fazer o quê? Ah, eles estão brigando lá. Será que não tem mais nenhum aqui? Eu jurava que tinha um. É, mas acho que é aquele que tava junto com ele lá. Vamos ver. Tá lá, ó. Brigando, ó. Ê, bicharada doida. Ó, tá brigando com o wyvern? Vamos tentar pegar um desses dois aqui, ó. Nossa, tá longe pra caramba agora, hein? Ô, vem aqui, vocês. Vem aqui. Eles são muito fortes, galera. Ó, o wyvern bugado aqui, ó. Morre. Morre. É isso. Parasauro também, morre aí. Tá, agora a gente tem que levar os carinha pra lá. Vai, Medusa. Você consegue. E se quiser vir só um, agradeço mais ainda. Nossa, esse amarelão aqui é bonito, hein? Vem, galera. Uh, vocês viram? Ó, tão vindo, tão vindo, galera. Vamos lá, tá tudo limpo ao redor. Ah, já brotou um estego ali, ó. Tá vindo. Olha, quase me acertou. Vem. Será que tão vindo? Não, tão lá, ó. Ó, onde eles tá? Na verdade, os dois, eles são muito bugados, ó. Vem, vem, vem. Um é vermelho, meu. Agora que eu fui ver a cor dele. Ah, bem louca, meu. Aí, ó. Esses caras aqui, ó, tem que matar. Eles spawnaram agora, né, pra variar. Ó, tá morrendo. Aí, fica morrendo aí, que eu vou matar o outro. Tá aqui o outro, ó. São dois, né? E nascer agora. Morre. Ajuda nós aí, Basilo. Basilo, eu falo Basilo, é basilisco. Aí. Tá matando. Cuidado com o veneno. Top, galera. Tá matando. E agora, eu vou vir pra cá, ó. Deixa eu ver quanto tempo esse ovo pode ficar no chão. Ele pode ficar em sete horas, gente. É bem tranquilo. Aí, tão vindo. Agora, o negócio é você deixar eles comerem. Ó. Eles vão tentar bater no meu bichinho. Comeu. Um comeu. Eu vi, hein. Ah, isso! Olha lá. O que que acontece? Eles tão tentando morder o meu bichinho, ó. O verde, pelo menos, tá, ó. Tá vendo? Então, enquanto o verde tenta comer o bichinho, ele vai comer o ovo. Tem mais um ovo aqui comigo, né? Tem. Tem mais um. Vou tentar dropar aqui, ó. Porque eu sou bem louca, ó. Ó. Dropei. Beleza. Esse outro aqui, eu queria dar o elixir, mas me diga como eu vou fazer isso. Ai, come, 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 come. Come aí. Comeu! Comeu que eu vi! Ah, não comeu, não. Olha lá. Tá quase, galera. Olha lá. Nossa senhora! Vocês viram isso? Meu Deus. O verde não come, cara. Mas é isso aí, galera. Eles tão agrando ali no meu bichinho de luz, né? Tá ali. E tão tentando comer. Um deles provavelmente vai domar. Eu acho que o verde não tá comendo mesmo. Eu não tenho mais ovo aqui. Eu tenho que fazer com que eles comam os ovos que estão ali, entendeu? Ó, eu tô tentando fazer eles comerem os ovos. Vou subir agora aqui bem no alto e fazer com que eles vão ali, ó. Vamos ver. Comeu! Comeu! Não comeu? Sumiu do meu agro, entendi. Ó, ainda tá ali o... E eles não tão acertando o bichinho, tá, gente? Eu tinha que pegar um daqueles ovos ali, mas eu vou morrer se eu fizer isso. Eu acho. Vai, Medusa. Vai, come mais um aí. Olha, ele não come o ovo. Vamos ver se o verde comeu. Não, ainda não, ó. Meu bicho vai desmaiar daqui a pouco de tanto veneno, ó. Usa aqui o estimulante pra não desmaiar, tá, gente? E vai. Ó, eles tão indo ali, mas eu tô tentando fazer com que eles comam mais um ovo. Eu trouxe quantos ovos? Quatro, né? Foram quatro. Quatro ovos que eu trouxe. Tô esperando aquele outro ali pegar, ó. Uh! Come mais um, meu filho! Eles demoram pra comer entre um e outro. Em torno de seis minutos pra comer. Eu só queria que o verde comesse também, pra domar os dois ao mesmo tempo, né? Mas esse verde aqui, ó, não tá com nada, ó. Ele não come de jeito nenhum, ó. Ó, tão no meu bichinho. Tão no meu bichinho! Quatro ovos, tem três aqui, ó. O que eu posso fazer é tentar agrar os dois pra longe e reposicionar os ovos. Só que eles não saem do lugar, ó. Vai, meu filho, vem aqui. Chega mais! Ah, vou ativar o... O negócio de... Curar a vida sozinho, galera. Aqui, ó. Acho que tem que tá em cima dele. Aqui, ó. Turn on life steal. Que daí ele vai curando com... Ele vai comendo o sangue e vai curando. Meu, eles não... Eu vou tentar matar o verde, então. Porque vai domar o vermelho e eles vão começar a brigar entre eles. Quantos ovos temos aqui? Dois? Comeu, então? Não comeu! Tá embaixo dele, então. Vai, bichão! Ai, galera, que demora. Vou fazer uma loucura, cara. Vou fazer uma loucura, gente. Será que eu consigo ficar invisível? Consigo. Ó. Vou fazer uma loucura. Eles me viram. Domou um! Domou! Comeu! Comeu! Agora a gente vai atacar esse aqui, ó. O verde. Não vai dar pra domar os dois. Vai lá! Basilo, me ajuda! Aí, galera! Ai, o bichinho saiu debaixo da fundação. Vai, vai, Basilo! Me ajuda! Isso! Gente! Fácil demais domar esse bicho. Funcionou! Aí, ó. Recolhe aqui. O bichinho tá aqui, ó. Não levou dano. Levou um pouquinho de dano agora porque ele saiu debaixo da fundação, né? Mas vocês viram que embaixo da fundação ele não leva dano, gente. Deu certo. Eu nem lembrei de colocar a cama. Esqueci da cama. Tá aí, gente. Basilisco ficou nível 180. Eu acho que esse aqui não era aquele nível alto que a gente viu. Na verdade... Ai, desmarquei ele aqui. Podia ter visto o nível dele antes. Beleza! Conseguimos domar o basilisco. Cara, eu tô feliz. Guarda esse aqui, ó. Escama de basilisco. Vou guardar esse aqui também. E agora a gente vai guardar o nosso desmodos e usar o nosso basilisco. Caraca, galera. Que legal. Jeito fácil de domar ele, né? Vamos vir aqui. Selinha. Dano, né? Acredito eu. Ó. Gente, ele é gigante. Basilisco é ótimo pra transportar peso pra vocês. Ele tem muito peso. Olha esse daqui. Ele tá com 3.300 de peso, galera. Ele é rapidão, tá? Ele tem essa opção também de derrubar os dinos dando torpor. Ó, tem essa opção aqui, ó. Não sei se é essa que dá torpor no bicho. Mas uma dos ataques dele é o torpor. Eu vou tentar derrubar alguma coisa aqui pra vocês verem. Mas é alguma coisa fácil de derrubar. Vamos ver. Essa aranha aqui, vamos ver. Ó. Joguei. Joguei. Ah, ela vai morrer. Ela vai morrer. Mas os bichos ganham torpor sim, tá, galera? Com ele. Vamos ver. Matei. Matei. Ó, Medusa. Beleza. Ó, vamos ver aqui. Mais 6 níveis. Quando ele upa, é muito bonitinho, ó. Como ele é original lá do mapa Berreixo, ele tem esses brilhos aqui, ó. Vou colocar um gama aqui pra vocês olharem melhor, ó. E o dano dele, então, botão esquerdo, ó. Ele dá a mordida. Que é o padrão dele, ó. A mordida. E botão direito. Ele solta esse veneno, gente, ó. Ó, o veneno dele dá muito dano, ó. Sai daqui. Sai. Olha a minha vida. Não vai dar pra testar mais ele aqui, ó. Caraca, bicho. Você quase morreu. Mais dano. Nossa, recuperou a vida. Ah, é eu que quase morri. Ahn. Vou comer um sanguinho aqui pra recuperar um pouco. Meu Deus, é eu que quase morri. Eu fui acertada. Ah, sabe por que que eu quase morri, galera? Esse poder aqui dele, ó. Esse trem vermelho, verde aqui, ó. Se você ficar dentro desse círculo, é igual o Ivern de Veneno. Se você ficar dentro do círculo a hora que você dá esse poder, você leva dano também. Então, é por isso que eu estou quase morrendo, ó. Ó, tem que ficar longe a hora que ele dá esse ataque, ó. E daí você pode estar mordendo ele aqui, ó. Esse bicho é muito legal, galera. Ele comeu dois ovos, né? E foi bem tranquilo o thumbing dele. É aquela história, né? Limpa ao redor mesmo. Ó. Eu não vou tocar o Veneno aqui, ó. Agora sim, agora sim, ó. Ó. E ele passa por lá e vai levando dano, ó. Aí, ó. Topzera, galera! Topzera, adorei, gente. Que thumbing bacana, rápido e legal aí que fizemos pra vocês. No C, o que que ele faz? No C, ele faz um arroto. E no X, ele não faz nada. É isso, gente. Na água, vou mostrar aqui pra vocês a habilidade dele, tá? Ele nada bem até, bem lerdo, mas ele, por ser uma serpente gigantesca, né? Olha essa visão, minha gente. É muito top esse bicho. Olha isso. Que legal. E o ovo dele é muito bom pra fazer kibble. Deixa eu ver se você quer uma fêmea ou macho. É um macho, não vai produzir ovo. Mas se você tiver uma fêmea, o ovo dela é bem bom pra fazer kibble. Não lembro qual a kibble que faz agora, mas o ovo é bacana. Ah, outra coisa que ele tem de legal, gente. Você pode vir aqui nele e enterrar. Ele fica dentro da terra. Você só consegue ver essa pontinha dele aqui, ó. E é uma forma legal de você assustar os players aí perto da sua base, né? Depois você pode vir aqui em desenterrar, ó. E ele desenterra também. Não sei quantas pessoas vai na cela. Vamos dar uma olhada na cela. É, acho que vai uma pessoa só pela forma da cela do personagem. Mas é isso, galera. Domamos o Basilisco. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece do teu like, maroto, pra apoiar a série. Comenta aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu, galera. Falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma